Produção orgânica de alimentos. De maneira simplificada, podemos dizer que orgânicos são os alimentos produzidos sem uso de agrotóxicos sintéticos, transgênicos ou fertilizantes químicos. As técnicas do processo de produção respeitam o meio ambiente, o trabalhador agrícola e objetiva manter a qualidade do alimento. No caso específico da pecuária orgânica, os objetivos são similares, englobando os componentes produtivos ambiental e social, a partir de normas estabelecidas pelas instituições certificadoras. A legislação de produtores para a certificação de produtos de origem animal, a legislação aprova e diz que você deve usar homeopatia, fitoterapia, acupuntura ou outras coisas alternativas. Mas não pode usar produtos transgênicos nem produtos químicos sintéticos. Em Seropédica, no Rio de Janeiro, o Sistema Integrado de Produção Agroecológica reúne os esforços da Embrapa, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Empresa de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a PESAG, no intuito de promover pesquisas com foco na sustentabilidade. A ideia geral da fazendinha é promover a pesquisa em agroecologia, agroecologia e as agriculturas chamadas de alternativas, como a agricultura biodinâmica, a agricultura orgânica, mas principalmente a agricultura orgânica e a agroecologia. Conhecido popularmente como fazendinha, o sistema foi implantado em 1993 e possui aproximadamente 70 hectares, subdivididos em módulos. Um deles é o da produção intensiva de hortaliças. Aqui já foram produzidas várias teses de dissertação, de pós-graduação. A ideia aqui é você promover a produção diversificada de hortaliças e de frutíferas também. E ele também junta muito dos três princípios da fazendinha, que é a produção, o aumento da diversidade de espécies cultivadas, de todos os organismos presentes no sistema, a gestão de nitrogênio, que é um nutriente importante para o crescimento vegetal, o crescimento de todos os organismos, a alimentação animal, por meio, no caso da produção vegetal, da fixação biológica de nitrogênio. Então a gente faz o aproveitamento desse processo e tenta otimizar ele utilizando as espécies leguminosas. Outro princípio também é a integração entre a produção vegetal e a produção animal. O módulo da produção animal envolve a grande maioria do espaço físico da fazendinha, com a pecuária leiteira 100% orgânica, além de uma vasta área de reserva. A gente faz o sistema de pecuária leiteira orgânica, um tratamento homeopático, que nós temos também as áreas de pasto aqui, e também temos uma produção de capineira e uma área para a produção de silagem. E aqui é outro grande setor, que é a ilha, que está inserida a maior parte dos experimentos, principalmente com as culturas anuais. Então aqui na fazendinha a lógica é edificar o sistema, fazer a pesquisa para a gente ter uma base científica, para a recomendação para produtores, também trazer a siropédica, que é a área que a fazendinha está inserida, trazer as demandas dos produtores, para a gente poder produzir essa pesquisa aqui, poder difundir as práticas que a gente utiliza aqui e que podem servir de modelos para os produtores. A grande pergunta é, quais são esses produtos homeopáticos e fiterápicos? Onde eles estão? Como posso adquirir e como posso usar? A homeopatia vem como uma salvadora da pátria, porque ela, além de poder ser feita na própria localidade, na própria propriedade, ela já existe comercialmente em uma escala bem maior com várias indústrias. e a bondade dela que pode ser adicionada na ração, sem nenhum inconveniente de injetáveis, por exemplo, que provocam muito estresse e dor no animal. E a homeopatia vem com esse potencial muito grande. Ao meu ver, o que falta é um maior conhecimento na academia para a formação desses jovens que estão saindo, vão atuar no mercado, para um bom uso desse produto. Mas, sem dúvida, a homeopatia, não porque eu seja especialista, mas tanto em humano como em animais, é uma ferramenta de excelência. Como aqui é orgânico, a gente tem que buscar alternativas para o maneiro sanitário desses animais. Então, a gente não pode usar os produtos convencionais, que seriam os produtos químicos e afins. Então, a gente busca usar extratos, plantas medicinais e a homeopatia, que é um forte aliado aqui no controle dos parasitas. Para auxiliar no manejo, vários produtos Real H são utilizados no sistema integrado de produção agroecológica, colocando à prova se a tecnologia da marca é eficaz para manter a demanda desse tipo de produção. Quando começamos a... que eu entrei na empresa e comecei a trabalhar com os animais aqui na fazendinha, uma das preocupações maiores que a gente tinha aqui, carrapato e berne. Mas dentro do carrapato e o berne, o berne estava atacando mais. Uma parceria com a Real H possibilita não só a utilização, mas também o estudo dos medicamentos da marca. E o que nós observamos de resultado é que é o esperado, porque a homeopatia não é para matar o parasito, não se espera isso, que ele extinga, que ele dê um knockdown no parasito, mas que ele possa promover para o indivíduo, para o animal, um equilíbrio de ter forças suficientes, ou energias suficientes para enfrentar aquele desafio. E é isso que nos mostra esse resultado. A bondade desse produto é que, talvez, usando como ferramenta, num programa, numa propriedade, ela possa promover espaçamento de aplicação de produtos convencionais e até mesmo retirado futuramente desses produtos. A gente faz esse trabalho de monitoramento dos endo- e ectoparasitos. A gente faz a contagem e o acompanhamento dos ectoparasitos, que são as moscas, os carrapatos e os bernes. E no zendo-parasito, a gente faz exames de fezes periódicos, para a gente ir acompanhando. e ver como que está a saúde aqui do rebanho. Aí, junto com o professor Gemiro, entrou junto com a RH num processo que levou seis meses. E entramos com o primeiro produto que a gente começou a usar foi o Parasite 100. Aí começou a aplicar o Parasite, dar para os animais uma dosagem. Só que aí foi no decorrer do tempo, aí eu fui analisando, analisando, dentro de seis meses, obtive um resultado 100% viável. Foi extraordinário. Não tinha aquela quantidade de berne mais que tinha e nem a quantidade de carrapato mais que tinha. E começou o ciclo para a gente ir de transação junto com a RH. Então, no início, a gente observava, tanto que a gente tem a contagem, os dados, do número de bernes, principalmente, que era o que mais tinha. E carrapatos e moscas também, a gente tem os dados. E a gente foi acompanhando, com o passar do tempo, e a gente viu um efeito muito benéfico. É claro que a gente tem vários fatores que interferem, a estação do ano, o clima, o passo dos animais, mas a gente viu uma redução muito expressiva do número. Tanto que a gente também tem fotos de como estavam os animais e como estão agora, e não tem comparação. Melhoraram demais. Principalmente no controle de berne. No final do ano passado, no início, naquele período de verão e primavera, que as temperaturas aumentam, a gente estava esperando, pelos relatos de antes, da ocorrência de berne, a gente estava esperando que ocorresse, de certa forma, uma pequena infestação. A gente mantém os procedimentos, os protocolos, a gente ministra diariamente. De acordo com a recomendação do produto, a gente observou que a gente conseguiu conter, assim, expressivamente, o número de bernes. Tem ocorrência de alguns, como o gado está agora, com poucos, mas a gente evitou, o que ocorria aqui antes, a infestação. E nisso, a gente também observou o ganho de peso e perda de peso também, que se manteve estável. O nosso rebanho, para essa época do ano, a gente observou que ele está com peso bom, em comparação com outras épocas. E também o nosso gado está menos estressado, tanto pela ocorrência, pelas nossas medidas preventivas de limpeza do curral, a terapia homeopática, que o nosso gado tem menos, a ocorrência aqui, menos infestação de moscas, carrapatos também, nós conseguimos controlar. E nessa época, agora, que tem maior ocorrência de carrapatos, tiveram animais que a gente, praticamente, fez uma contagem nula, né, de carrapatos. E de berne, a gente está conseguindo manter a infestação. se preparando para o próximo período aí que vem. A gente foi vendo a diferença, né, tanto dos remédios alopáticos e com os da homeopatia da Real H. E a gente conseguiu ver que a homeopatia da Real H é tão eficaz e até melhor, né, tanto para o ambiente quanto para o animal do que os convencionais, né. É isso que eu percebi. Assim como o Parasite 100, vários outros produtos da Real H são devidamente testados e aprovados no sistema orgânico. E com isso também trouxeram os outros produtos igual o Convert. Tinha vaca em lactação, comecei a fornecer o Convert. Aí depois veio o Finitox também de intoxicação, porque aqui a gente trabalha o animal, por ser orgânico, a gente trabalha só com campo, não tem assim no coxo. tratamento no coxo. Então é mais pastagem. Aí, 100%. Tivemos casos de diarreia, usamos o curso zero. Três dosagens resolveu o problema. O CMR... CMR verte, a pomada. Isso, a pomada. Que a gente aqui, a gente faz a retirada do berne. Toda semana você... pega os maiores, aí fica aquele buraquinho, você vem, você passa, fecha, cicatriza, que é uma beleza. É um cicatrizante tanto. Agora também, temos o sal. Entramos com o processo do sal. 100%, o resultado 100%. 100%. Isso, é o rebanho 40%. Então, está tendo um resultado excelente. Dentro do manejo nosso aqui, não temos dificuldade em usá-lo, manuseamos ele com tranquilidade e está indo bem. Música A CIDADE NO BRASIL